Vocês acabaram com a série 4 Tá louco? Claro que não E esse domo de Obsidian, bandeira com tridente 49 milhões e 595 mil 202 itens que vocês roubaram do Tony É... Na cara que vocês são os maiores vilões de todas as temporadas que já existiram Nada a ver, nada a ver, nada a ver, eu discordo Tudo que a gente fez tem um motivo Então prova agora, prova Tá ok, ok Dia 7 de outubro de 2023 Esse foi o dia que a união foi criada Na Criativa Squad tem que estar sempre unida A gente é um grupo de amigos, todo mundo aqui é amigo E a gente tem que ser levado por dois invasores Que simplesmente invadir o nosso servidor Aí, tá vendo? Você falou que a gente não precisa de time, foi o primeiro a criar um Hum, pode pá, né? Eu fui hipócrita É... Acho que agora eu entendi o porquê somos considerados Os vilões da quarta temporada Cara, mas você e a união estragaram o ACS Era tudo livre, todo mundo era amigo, aí vocês chegaram Colocando réguas e caras estragaram, vocês estragaram o ACS E veio a união Bota o gelé Vocês estragaram aqui a Tipe Squad 4 Nossa, mano, você e seus amiguinhos da união ainda não perceberam que estragaram totalmente a diversão e alegria da ACS Não, é todo vídeo querendo roubar os itens dos outros, mano Sinceramente, ter colocado você, o Pedrux e o Night Foi a pior escolha que a série já tem Será que realmente fomos nós que estragamos o servidor? A união realmente é a vilã de tudo? Nada disso é verdade E hoje eu vou provar Então começa explicando o porquê você criou a união Bom, por onde eu começo? Pedrux e Night Os dois invasores da terceira temporada Naquela época eles causaram o maior caos no servidor Mas no final, o único objetivo deles era trazer de volta a paz que já existia uma vez na Creative Squad Calma, calma galera Tudo isso teve um motivo E o principal deles é porque a Creative Squad em 3 inteira foi separada por times Teve toda essa parada de bandeira, briga, discussão, time separado, traição E a gente já não tava aguentando mais isso desde que a gente foi chamado Então tava na hora, né Foi por isso que a gente fez isso tudo Tudo o que foi feito por eles tinha um objetivo E na CS4 eu queria ver todo mundo unido Por isso eu criei a união, dois players que já conseguiram unir um servidor inteiro Trazia a paz, né Ok, então explica porquê vocês roubaram o servidor inteiro Bonito Chip, o cara que no primeiro dia deixou todo mundo pobre Quem? Eu? Não, eu não tenho nada a ver com isso não Tipo assim, eu só minerei, já tava no vale Hum, tô sabendo Eu só minerei Ele roubou todos os diamantes que existiam no vale E em seguida usou eles pra criar um exército com armadura pra matar o knight Pode ir pra... quer dizer, mó zoado, mano Mó zoado isso daí Mas é de você que eu tô falando Não, mano, pode... cala a boca aí, continua a história A partir daí ele cravou o nome na lista negra da união Sendo assim, eu e o Pedro juntos acabamos com o exército dele Pegamos todas as armaduras e deixamos em um lugar seguro Quer dizer que uma pessoa rouba vocês e todo mundo paga por isso? Calma Eu... Eu ainda não terminei a história Ai Pra evitar que mais pessoas acabassem tomando atitudes parecidas com a sua Eu fui lá e roubei cada um de vocês Pra mostrar que a união é forte o suficiente pra proteger todo mundo E deu certo Mas aí começou outro problema Fix O cara que usou vários withers no vale Isso fez com que tudo ficasse destruído E em seguida começou a aparecer construções que só atrapalhavam o desenvolvimento do vale Mas olha só, hoje em dia o vale tá bonito, cheio de construção Não, graças ao domo O domo de obsidian no começo deu a impressão que o vale era somente da união Mas ele foi feito pra limitar uma zona segura As regras pra quem estiver dentro do domo são Sem destruição e sem lutas Caso alguém quebrar essa regra, a união irá cobrar uma multa de diamantes Se não pagar, vai morrer E isso deu certo O vale voltou a ficar bonito e cheio de construções Mas o mesmo cara que destruiu o vale também encheu ele com bambus E com o tempo foram sumindo pouco a pouco Só que ele nunca pagou os diamantes por ter feito essa trollagem E eu acho que chegou o dia da cobrança Cobrança de quê? E aí, Fix E aí, mano Como assim cobrança? Você sabe que você tá devendo a união, né? Devendo o quê, cara? Não entendi Tá bom, tá bom, tá bom Por ter destruído o vale com o Wither Boss e depois ter encheu tudo com o bambu Você nos deve exatamente dois packs de blocos de diamantes Só que tem os juros também Eu tô devendo dois packs de diamantes e ainda tem que pagar mais por causa dos juros Aham, sim, 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 mano E ó, três meses de atraso Então você nos deve no total cinco packs de blocos de diamantes Duvido, eu duvido eu pagar Você prefere pagar o diamante ou pagar com a vida? Tá falando sério? Tô Ah, mas a união só mata todo mundo Só rouba, só faz maldade Lógico, na conversa não funciona Então tem que ser do jeito difícil E até o final desse vídeo, o Fix vai ser cobrado Bodraki, aqui não dá pra cobrar as pessoas pra fazer o que vocês querem, sabia? Mano, você prefere o vale bonito igual tá atrás de você Ou feio? Não, aquilo ali, não é Aquilo ali não dá mesmo Isso aí é verdade Então, é o que a gente tá tentando fazer Deixar o vale bonito Na real, esse plano de organização do vale já começou faz tempo O Anerb construiu uma aranha gigante bem aqui no meio desse lago Era uma construção feia, mas ela não foi feita pra destruir o vale ou deixar ele feio Por mais que tenha ficado fora Por isso o Anerb não teve que pagar multa nenhuma Eu só fui lá e quebrei a aranha inteira em live no meu canal de live Se inscreve também, mano, esquece não, se inscreve lá Caraca não, tá? E aqui vocês mandaram bem Eu odiavo essa aranha também, mano Parabéns, viu? Tá vendo, mano? Nós somos amigos do povo Não Você tá achando que você me convenceu, né? Não, mas a gente é amigo do povo Você tá achando que você me convenceu, né? Vai ter que ter mais do que isso Vai jogar mais informação, hein? Então, que tal esses animais que o Fioripe fez? Ah, isso aí é meio nada a ver, mas é o Fioripe, né? A gente tem que ignorar Tá, mas vem cá aqui, ó Aqueles animais que o Fio fez não seria mais interessante deixar ele no zoológico? Pô, o Fio fez esse zoológico de mobs gigantes, mano Encaixaria muito melhor aqui do que no vale É, acho que foi o que ele fez, né? Tentou fazer, os animais continuam lá no vale, mano É só trazer de lá pra cá Vai ficar melhor, não vai não? Tá, eu odeio concordar com você, mas aqueles mobs são horríveis mesmo Então, espera um tempinho aí Fio, eu tenho uma proposta pra você Hum, eu gosto de proposta, hein? Quando o assunto é proposta, é comigo mesmo que você tem que falar Ó, pensa comigo Esses animais lindos que você fez Você tá sendo heróico? Você é louco? Jamais, eles são realmente lindos Maravilhosos Que tal você colocar eles aqui nesse zoológico de mobs gigantes? Porque, ó, se liga, mano Ia ficar muito mais da hora, tá ligado? Do que no vale Lá no vale eles estão jogados Não tem destaque nenhum Aqui nesse zoológico eles estariam num lugar onde eles realmente deviam estar Hum, verdade, mano Acho que vai ficar mais da hora mesmo, hein? Pois é, meu grande camarada A proposta que eu tenho é te ajudar a mover esses animais pro seu zoológico Eu não vou cobrar nada Eu não vou cobrar a multa da União, tá ligado? Ninguém vai te caçar De ficar de boa na paz Eu só vou te ajudar mesmo, tá ligado? Eu vou me ajudar mesmo? Sem cobrar nada? Sem... Ué, vou, mano Claro Sem imposto? Sem imposto Então já é Bora aqui pra avisar no bailar Bora Ai, seu dia mais feliz da minha vida Eu vou tirar esses bichos feios Ah, esses bichos É... Lindos, maravilhosos Verdades Ah, tá Eu consegui Dessa vez não teve brigas nem nada do tipo Tudo bem que eu menti sobre achar os mobs do Feu bonito Mesmo sendo uma perração Mas não é porque eles são feios E sim porque eles estão num lugar errado Liga só como é que tá o vale agora E como que o zoológico do Feu ficou Dá uma olhada aí, ó Não ficou melhor do que no vale? Eu já falei que eu odeio concordar com a União, mano Mas no vale não dava mesmo Pois é Amigo Te falei, não falei que ficou melhor aqui? Amigo Amigo? Somos amigos, ué Você conhece essa palavra? Ué Mano, eu não sou um monstro não, Chip, tá louco? Tá Amigo É... Fala aí O que mais de bom vocês tiveram pro servidor? Bom, antes mesmo da série começar Eu já tinha o meu objetivo Ter uma das melhores bases E as maiores coleções do Minecraft Tá, isso explica esse zoológico aqui De mobs raros e o de fósseis E não só isso Ninguém além dos membros da União sabe Mas nós temos a melhor base secreta da Creative Squad Tá, então vocês já conseguiram o objetivo de vocês Vocês conseguiram uma base da hora Cheia de coisa Cheia de mob Mas e aí? E aí o que? É um projeto de vocês Isso não é da galera Do povão Da Da plebe E eles? E a Creative Squad? É verdade Talvez essa seja a base mais completa do servidor Com coleções super raras Farms Um aquário com 2.700 peixes Mas e aí? Do que adianta ter tudo isso Sendo que apenas a União tem acesso? Tudo que tem essa base secreta Foi feito com medo de sermos roubados Mas vocês não acham que tá na hora De escrevermos uma nova história? Deixar essa base pública Pra todo mundo ver o que a gente já fez Que graça que tem ter a melhor base Sendo que só nós sabemos o que foi feito aqui Mas e se roubar é a gente? A gente vai atrás de quem roubou e pegamos de volta Só que a gente não quer evitar briga E manter a paz no servidor? Sim, sim, sim Mas quem roubar a nossa base Tá comprando briga com a União É Quem roubar vai roubar ciente Que a gente vai cobrar depois, né? E o que acontecer com a pessoa que roubar Não é culpa nossa, né? Exatamente Então o que vocês acham? Bora derrubar essa parede Pra todo mundo conhecer o nosso poder? Sim Preparados pra iniciar uma base secreta Mil vezes melhor? Sim Quem se esquece? Pera, o que? Depois eu te explico, mano Vamos quebrar essa parede aqui Mano, não é possível que eu sou tão cego assim Eu já invadi essa base e não vi esse lugar Ah, acontece, né? Não, não acontece Mano, para, Meindraki Para O que é isso, mano? Enlouqueceu? Mano, para Você tá tentando ser bonzinho Cadê o cara mau? Maligno, cê? Tá chapando, Chip Mano, chega aí Deixa eu te mostrar a base da União Não, calma aí A melhor base secreta agora é pública Pra todo mundo ter acesso, né? Só que geral Ia ter que fazer esse percurso Até chegar aqui Na suposta entrada Da antiga base secreta da União Antiga entrada Porque aqui vai ser a nova Essa parede agora não tá mais interditada Eu vou derrubar ela E aí fazer a entrada Tá ligado? E olha só que do meu lado, mano Já tem um túnel Provavelmente essa base secreta da União Nem era mais secreta Essa decisão de deixar ela aberta Pra todo mundo do servidor Chegou na hora certa Quem quiser acessar a base da União Não vai precisar subir lá na torre É só vir aqui embaixo, ó Já tem um túnel preparado Como é um projeto da União Vamos deixar isso aqui bonito, né? Aí, ó Ficou bonitona E esses dois gatos Que eu coloquei aqui na entrada São o esquadrão antibombas Olha só Tá com medo, né? Vem cá, Creeper Vem, vem explodir Vem tentar explodir aqui A base da União Dá pra geral ter acesso agora Aqui na base, ó Diretamente do vale Veio aqui Eu já tô no vale Voltei pra cá Eu já tô na base secreta da União Quer dizer Não é mais secreta, né? Mano, não é possível A base é mais importante E vocês não é secreta? Parou, mano Parou, parou Já falei Chega Por que parou, mano? Relaxa 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 Fala logo Fala logo É uma trepe, né? Lógico que não, mano Só me segue Você vai roubar meu item lendário Você vai roubar... Tá Eu não vou roubar teu item lendário, mano Só me segue Aí, ó Agora não é mais só um projeto da União Todo mundo pode vir aqui agora Ver as nossas coleções que tá aqui Adivinhar a nossa base Ver tudo que a gente fez Vocês se esforçaram mesmo, hein? Um monte de coleção Arsenal Tem algumas farms aqui E um laboratório Aham Aqui a gente fez vários projetos Era pra ter um elevador, tá ligado? Só que aí os inscritos quebraram quando invadiram Eu deixo até te mostrar o projeto que eu, tipo assim, mais gosto, Chip Vem cá É o centro de treinamentos da União É aqui onde fica a Hydra, tá ligado? Ó, vem cá que a gente vai nesse elevador Por que você tá me mostrando tudo isso, Drake? Você vai me matar com esse bicho? Não, não vou matar, mano Esse bicho nem tem como matar, tá ligado? A gente usa ele pra treinar Só entende uma coisa, Chip E agora não tem mais o que esconder Não tem mais segredos com a União A gente tá de boa Então, tipo, essa base aqui Agora é de todo mundo Todo mundo pode vir aqui e admirar E isso é um plano Vocês estão abrindo essa base Porque vocês criaram uma nova base secreta Aí já era essa daqui Vocês estão fingindo que isso aqui já era Ué, mas ninguém descobriu essa base secreta até hoje O fato de que vocês são vilões Pra mim vocês são Pode ir lá Se fôssemos um time tão ruim assim A gente nem faria projetos insanos no servidor Cada construção dessa aqui Foi mais um vídeo de Creative Squad no YouTube E elas por si só Completam o Vale Deixando ele muito bonito Essa arena aqui mesmo Foi a União que fez E todo mundo já usou ela Verdade Pois é, amigo Sem ela você não faria O grande torneio De itens lindários Desiste, mano Eu não vou puxar seu saco Só porque você fez uma arena Ué, mas eu não tô pedindo Pra você puxar meu saco Eu só tô cuspindo patos Outra coisa que a União fez Pra ajudar o servidor Foi criar o centro de missões Nele, qualquer pessoa Pode colocar uma missão Com o valor que vai ser pago Quando essa missão for completa Tá, se eu vier aqui Pegar esse papel Botar aqui Eu quero que vocês quebrem o vale E botar aqui dentro do ejetor Vocês vão fazer? Ué, não Se você colocar uma missão dessas Eu destruo a sua casa Eu nem tenho casa no servidor Meindrar De boa, de boa Pode ser na vida real também Eu morro com a minha mãe, mano Vocês ainda falam que não é ladrão Que não é Que é do bem Ué, mas é meme Brincadeira Piada Hum, hum, hum Hum, sim O engraçado É que nós somos chamados de vilões Caras malvados do servidor Mas Quem roubou os pés de todo mundo? Eu E quem devolveu eles? Vocês foram muito rápidos, mano Foram vocês Pois é O Night devolveu cada um dos pés Que foram roubados Aos seus respectivos donos E só conseguimos isso graças ao centro de missões Porque um certo dia nos deram a missão de recuperar eles E foi isso que o Pedrux e o Night fizeram Seguiram até a sua base Encontraram os pés E depois devolveram Eu tinha certeza que vocês iam pegar o pés pra vocês Todos eles E fazer mais uma coleção lá na base Não, não é uma ideia ruim Ia ser da hora Uma coleção de pés De todo mundo servidor Mas aí sim Seria uma atitude de um vilão Tá, mas calma aí Se for assim Por que vocês não devolvem os itens também Que vocês roubaram de todo mundo? Ah... Eu não vou devolver não Ah, aí ó Aí ó Vilão Seu safado Seu descarado Seu pilantra O que seria melhor? Eu chegar em cada uma das pessoas E devolver os itens delas Ou cada um deles fazer um vídeo Tentando recuperá-los Hum... Se pá que o vídeo tentando recuperar Eu acho Por quê? Porque é mais um vídeo de Criative Squad no YouTube Não só um São vários Eu não roubei todo mundo Só pra ganhar respeito e fama Mas sim pra gerar intrigas no servidor Sem brigas A série fica sem graça Fica sempre na paz Sempre na mesma Ela fica na paz De boa Porém, sem graça Da hora, da hora Mas... Então dá uma pista Dos itens roubados aí Onde estão? Aí você já tá querendo demais, né? Outro detalhe muito importante Que mostra que a união é do bem É o fato que alguns membros do servidor Queriam fazer parte desse time Até o seu irmão gêmeo Tentou entrar Tá louco? Você acha que o Bernie Queria entrar na união, mano? Eu queria Como assim? Como assim você queria, Bernie? É... Ele tava... Ele passou por tempos difíceis Men, Drac, é mentira Fala pra ele, Bernie Fala pra ele, Bernie Você não queria entrar na união? Queria Volta lá dentro Como que eu abro a porta aqui? Drac, ele tava confuso Ele não queria entrar no teu time Cala a boca Bernie, fala pra ele Fala pra ele, Bernie Fala pra ele, fala pra ele Pra entender Eu queria entrar sim, mano Eu já falei pra você ficar aí dentro Por quê? Por quê? Fala aí por quê, mano Você queria entrar no time dele Porque sim E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá bom então Então tá bom Não é possível, mano Como que ele... Isso é uma traição pra mim Opa! A decisão de adicionar novos membros no time É porque a união foi formada por um trio de novatos Eu entrei na CS3 e o Pedro Xenayt entrou na CS4 E pra ficarmos mais fortes Precisávamos dos veteranos do nosso lado Por isso, o Cadu e o Gelé entraram na união Hum... Enfim Agora a minha última pergunta Por que roubar os itens lendários? Pra evitar futuras guerras Porque a dinâmica das bandeiras e dos itens lendários são parecidas Nada a ver As bandeiras não fazem isso aqui, ó Mas cada item lendário é como se fosse uma bandeira Se você perde a bandeira, você ficava sem a armadura de netherite E na CS4, se você perde o item, você fica sem o poder dele Pra acabar acontecendo uma guerra igual no final da CS3 é muito fácil Por isso a união começou a roubar os itens lendários Pra poder evitar essas guerras aí, essas lutas, tá ligado? Essas paradas Tá, 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 tá Eu já entendi, mas eu não vou dar meu item Pra ninguém Ué, cê que sabe Os roubos dos itens não começaram à toa Eu não fui até a casa do Fioripo roubar o item lendário dele à toa Nada disso é à toa Cada atitude da união sempre tem um propósito Mano, eu não fazia ideia de tanta coisa que tinha por trás da união Os seus objetivos, sabe As ambições do time Toda essa história, de certa forma, é comovente, mano É, mano, então, cê não acredita que a gente, tipo assim Sempre priorizou o bem de todo mundo A gente tava tentando fazer o máximo pra poder deixar o servidor em paz Se eu acredito que a união é do bem? É, cê não acredita agora? Eu te expliquei tudo Mano, sim, foi uma grande e linda história Mas não Não, cê não me convenceu não, Drag Tchau Tchau Tchau